Com a passagem de uma frente fria, a imagem de satélite destaca a presença de muita nebulosidade na região sul do país. Em Santa Catarina, a atuação deste sistema favoreceu volumes significativos de chuva, principalmente na região oeste, onde houve registros acima de 100 milímetros em alguns municípios. No sábado, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca e isolada, e há possibilidade de aberturas de sol em alguns momentos em todo o estado. A atuação de um ciclone extratropical, próximo à costa catarinense, favorece rajadas de vento de quadrante sul e de intensidade moderada a forte, entre o Planalto e o Litoral Sul. No amanhecer deste sábado, temperaturas baixas no oeste, com 7 graus. No litoral, as mínimas variam entre 16 e 19 graus. Durante a tarde, as temperaturas pouco variam, e a sensação é de muito frio nas regiões oeste e nos Planaltos, máximas de 14 graus. No litoral, as temperaturas permanecem amenas e as máximas próximas dos 24 graus. No oeste, o sábado será encoberto, com chance de chuva fraca. Devido a esta condição, as temperaturas variam pouco ao longo do dia. A temperatura mínima é de 7 graus em Chapecó e máxima de 12 graus em Concórdia. No Vale do Itajaí, o sábado deve ser de tempo nublado, com o sol aparecendo em alguns momentos. Em Blumenau, a temperatura mínima será de 16 graus, enquanto a máxima esperada é de 24 em Itajaí. A partir da noite deste sábado, o mar fica muito agitado no litoral sul e na Grande Florianópolis, com ondas de quadrante sul e picos de até 4 metros de altura. Nessas regiões, há possibilidade de ressaca. No domingo, o dia ainda deve ser de muitas nuvens. As temperaturas mínimas esperadas são de 6 graus no Planalto Sul e 15 na Grande Florianópolis. Com a condição de tempo encoberto, as máximas devem ser novamente baixas, com 10 graus no Planalto Sul e 13 no Oeste. No litoral, a temperatura máxima no domingo é de 23 graus. Na segunda-feira, o sol volta a predominar em Santa Catarina. O amanhecer deve ser gelado, com mínimas próximas a zero grau no Planalto Sul, com possibilidade de registros negativos nas áreas mais altas. No litoral, a mínima é de 9 graus. Durante a tarde, as máximas chegam aos 18 graus na região oeste. Em Florianópolis, o final de semana deve ser de muitas nuvens e com possibilidade de chuva fraca e isolada. As temperaturas variam entre 16 e 23 graus neste sábado. Na segunda-feira, o sol volta a predominar e a mínima deve ser de 9 graus. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um aviso para a queda acentuada das temperaturas no decorrer deste sábado para as regiões em amarelo no mapa. Devido à atuação de uma massa de ar frio, destaca-se a sensação de frio intenso. Acompanhe as recomendações. A Defesa Civil de Santa Catarina recomenda atenção especial com a população mais vulnerável, como idosos e moradores de rua. Abrigue os animais domésticos nas noites mais frias e agasalhe-se bem. Evite lugares fechados ou com aglomeração de pessoas e mantém as higienes das mãos. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Murilo Freta. Defesa Civil, somos todos nós!